Olá, nós estamos indo hoje para a quinta edição do Projeto Artista em Construção e o nosso convidado de hoje é o David Montezelo. Ele é desenhista, ele trabalha com história em quadrinhos, ele está com a gente há três anos no Projeto Portal das Artes e ele mesmo conta no vídeo que nesse período de pandemia do ano passado e esse ano também, ele arrumou tempo para colocar no papel todo o projeto que ele tinha de desenho que ele não conseguia tempo, ele conseguiu nesse período. Então ele usou esse período meio trágico para fazer coisas boas. Falar dele é entrar no mundo de super-heróis, um mundo lúdico de super-heróis, de vilões. É abrir uma janela para conhecer os sonhos e os projetos de um adolescente, de um jovem adolescente. Ele é um jovem criativo, ele é determinado, ele é focado no seu trabalho e acima de tudo ele é incansável na produção artística. A produção dele de quadrinhos é uma coisa absurda, ele produz muito, é muito legal de ver o empenho dele. Quando se fala em história em quadrinhos, é como se a gente entrasse, como se a gente retornasse num ambiente infantil. Mas um ambiente infantil que traz reflexão. Porque muitas vezes a história, o cotidiano do personagem, do herói, do vilão, ele também traz reflexão. Então eu tenho certeza que é a primeira experiência no mundo filosófico da arte que a criança tem. É isso, vamos lá. Olá, meu nome é Davi, tenho 16 anos e faço parte do projeto Portal das Artes e do projeto Artista em Construção. O tempo de pandemia é ruim? Sim, mas devemos nos manter firmes. Bem, nesse tempo de pandemia, eu tirei o tempo para fazer os meus quadrinhos, porque eu não tinha tempo nenhum. Essa foi uma ideia que eu tive quando assisti a um filme chamado Capitão Cueca, onde dois meninos tinham ideia para fazer quadrinhos. Então eu pensei, pô, por que eu não posso fazer também? Então, em 2019, eu criei histórias com o objetivo de fazer HQs. HQs, para quem não sabe, é a abreviação da história em quadrinhos. Mas eu não tinha tempo para fazer isso. Então, chegou 2020 e a pandemia. Então, eu tive o tempo que eu precisava. Então, eu fiz de junho até dezembro e fiz 25 histórias em quadrinhos. Uau, é muita coisa. Mas ainda planejo fazer mais. E um dia, eu vou lançar essas HQs para todo mundo ver. Alô, disse em Marvel, me contata aí. Então, eu já falei como surgiu e quantas eu fiz. Mas agora eu vou te ensinar como você pode fazer também. Passo 1. Roteiro. Toda história tem que ter um roteiro para saber tudo o que vai acontecer nela. Passo 2. Personagens. Agora, desenhe seus personagens para saber como serão, que roupas usarão e qual a sua idade. Eu uso personagens que já existem, crio novos e faço fusões de personagens. O meu primeiro personagem foi aos 5 anos, quando eu fiz o Teovão de Ferro. Gostei tanto do personagem, que eu resgatei e o atalizei. Ele foi uma inspiração do Homem de Ferro. Um personagem que eu gosto muito. Também dou voz às mulheres, porque todos são iguais. Passo 3. Objetivo. Bem, toda história tem que ter uma busca, um objetivo. Porque todo personagem quer algo. Algo, conquistar algo. Então, e também tem que saber qual é o do bem, qual é o do mal. Passo 4. Faça os retângulos e os quadrados. Bem, esse é o espaço que você colocará a sua história em quadrinhos. Passo 5. Esboça. Agora, a lápis, você fará o desenho e as falas, tudo a lápis, nos quadrados e retângulos que você fez. Passo 6. Finalize. Agora, contorne, pinte, faça um título e grampeie a sua HQ. Eu geralmente uso caneta, lápis de cor e papel sulfite, porque é mais fácil de ter acesso. Dica bônus. Ai, como é que eu vou fazer a HQ? Tem que fazer algo grandioso, fantástico, blá, blá, blá. Não. Faça algo mais simples. Não precisa fazer algo tão grandioso. E um detalhe muito importante, faça com detalhes o começo, o meio e o fim. Ah, uma curiosidade. Eu aprendi a ler, lendo histórias em quadrinhos. É, eu sempre fui fascinado por elas. Acredite se quiser. Bem, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar para todo mundo. Até a próxima. Fui.